É o que mais se faz aí no tribunal. Por exemplo, eu lembro da conselheira Valtane, quando o presidente do tribunal, ela tirou um processo do terceiro voto, processo do Assis Carvalho, terceiro voto, contra, ela retirou e guardou numa gaveta para votar não sei quanto tempo depois, três ou quatro meses depois, enquanto ele podia ser candidato a deputado federal. O processo estava com três votos pela rejeição da voto. Foi tirado. Postergou-se o que ela quis. Eu fiquei reclamando, reclamando, depois votou-se, mas ele já tinha sido registrado, a candidatura já tinha sido eleito, não teve problema. Postergação com a finalidade de deixar de ser candidato. Segundo, prejuízo. Dizendo que é prejuízo de 100 mil reais. 100 mil reais? A GESPISA deu prejuízo de 20 milhões de reais. O preço melhor para a GESPISA foi 20 milhões. para o Estado foi 20 milhões a mais. Engoliram tudo. Está aí a água de Teresina já tomando. E os 20 milhões, eu não sei para onde é que foram. Vamos jogar com mais clareza, dois pesos e duas medidas. Quando quero interesse para cá, falo do jeito. Quando quero ir para o outro lado, falo do outro jeito. Quero o quê? Que eu fique calado? Fico não. Eu fiquei ouvindo aqui, ouvindo, ouvindo, só pegando as contradições. Pois eu digo assim, eu não aguento. Eu não vou aguentar ficar calado. O que eu estou falando aqui é porque eu não aguentei ficar calado. Eu não queria dizer nada. Mas quando eu vi aqui, se intercedeu a proposta da Pé-Lipidão. Pela sua idade, mas eu não posso deixar de falar. O senhor está mentindo. O senhor está mentindo. O que? O senhor dessa idade deveria ter vergonha de ser mentiroso. Mentiroso? Mentiroso. O senhor é um mentiroso. Vou me provar. Já vim que disse que o senhor era falso. Mas eu não imaginei que fosse tanto. O senhor é um mentiroso. E eu falo também. Eu lhe provo também. Agora, eu sei que quando o senhor estava na presidência, eu sei que o senhor trouxe uma decisão aqui para o plenário, uma proposta para retirar as contas da Prefeitura Municipal de Terezina, inclusive do seu filho, para não ser votada. As contas do seu filho era secretário de administração. Isso eu sei. Vamos voltar o foco para isso. Os seus filhos sequer eram votadas. Então, isso eu sei. Então, se for falar de verdade, acho que o seu nome é nosso, não existe ninguém mais falso do que o senhor. O senhor é daquele tipo que tem que estar aqui falando e colocando coisa no jornal contra as pessoas, contra seus próprios colegas e contra a sua própria instituição. Tenha respeito. O senhor já é um velho. O senhor está prestes a sair. Não saia bem com os outros. Tenha respeito. Eu fui aonde que eu já tinha que eu não tinha que ir. Eu não vou ficar aqui como o senhor estava fazendo. O senhor fica usando o tribunal para perseguir seus inimigos, seus adversários espíritas. Eu não vejo a conselheira Lília fazendo isso aqui. Eu não vejo nenhum outro fazendo isso. Só o senhor faz isso aí. Por isso que foi pedido a sua suspeição. Então, tenha respeito. Foi. E o que deveria ter sido feito não era só a questão de impedimento, não. Era suspeição mesmo. É porque não quiseram dar nome aos dois para lhe respeitar pela sua idade porque está prestes a sair. Aí colocaram como impedimento, mas não é nessa suspeição. Porque se fosse impedimento, assiste a razão ao Ministério Público. Deveria ser dado também da conselheira Lília que é de um marido. Mas não. A conselheira Lília tem um comportamento totalmente diferente do seu comportamento. A conselheira Lília tem um comportamento decente. Eu quero lembrar. Entendeu? Eu vou. Não fique perto.